Você não pode perder no programa Via Certa Natal dessa semana Uma blitz do Procon nos postos de combustíveis para combater a prática abusiva dos cartéis As obras de mobilidade urbana na BR-101 E o encontro de triciclos no bairro Potilândia na zona sul de Natal É segunda, 8h40 da noite, você não pode perder